E aí galera da ForFit Club, beleza? Olha o solzão que tá aqui, finalmente, finalmente tá sol Porque ultimamente tá muito frio e essa freaca tá me zoando o nariz, minha rinite ataca Eu gosto de sol, sol é vida, tô até passeando aqui, tô dando um rolezinho Hoje é sábado e eu já fui no aniversário do meu cunhado, do Rogério Foi lá na casa da minha irmã mesmo e tinha de tudo lá Tinha o que lá? Estrogonofe, frango, arroz, frango, bolo, doce E não tem erro, então eu já tinha combinado com a minha irmã Eu não ia comer estrogonofe, ia comer o franguinho e arroz Tranquilo, então eu segui minha dieta, pesei lá bonitinho Enquanto todo mundo se divertiu lá no estrogonofe, delicioso Você comeu estrogonofe sim? Não comeu? Hã? Fala a verdade Comeu, gordinho Mas pode, de boa, quem tá na dieta sou eu Minha nutricionista tá vivendo sonhos Ainda não me mandou a dieta Ela vai começar a dieta E depois teve bolo Aí eu também, só que andei parabéns e saí fora Você comeu bolo? Não, bolo não É, esse eu não vi esse comendo Mas tinha um bolão monstro, vários docinhos E é aquilo, não tem erro Não tem essa Até no meu aniversário, lembra uma vez que eu fiz aniversário E eu não comi bolo, não comi nada? Normal, velho Tinha lá bolo pra todos os meus convidados Tinha comida boa pra todos Mas eu tenho que estar no foco E é isso que importa Então agora a gente veio dar um rolezinho Que tá uma delícia aqui na praça Aqui de São Bernardo É a área verde Praça Giovanni Breda É onde fica a minha loja, inclusive Ali atrás, ó Daquelas árvores Que é uma base da polícia militar Na frente é a minha loja Já fechou a loja hoje E a gente veio dar um rolezinho E ó, a galera E aqui tem tanta coisa gostosa, ó Tem algodão doce Pipoca salgada Pipoca doce Nem vi isso Olha ali, olha ali, ó E aqui vem mó galera Várias famílias A galera com cachorro Ó o tanto de cachorro Da hora demais E esse vídeo É um vlog de hoje Na realidade Eu vou colocar umas imagens aí Que minha irmã furou o pneu dela E eu troquei Ajudei lá a trocar Só que no fim acabou a minha bateria, velho Então tipo, tem eu começando a trocar o pneu E depois não tem o fim Mas tudo bem Vou colocar aí umas imagens Legal, Marte Club Fala Furei o pneu do meu carro Vai lá Vai, vai Vou trocar o pneu da minha irmã Burro Burro É, acontece, né? Vamos lá Será que ele sabe, gente? Vamos ver Não, não saber a gente aprende Será que ele sabe? Eu tenho medo Não? Olha Será que ele sabe? Thaís, ele sabe? Sim Tá um a um Esse é o pior macaquinho que tem É mó treta esse macaquinho Não é treta, é muito fácil Cês vão ver Agora ali roda Lá na esquina da minha casa Lá do posto, do lado do Itaú tem? Como é que tá indo a interpretação de pneu? Tá indo bem Tá indo bem? Ó Tá no caminho Pronto Então você vai ter que enchar o carro Que é de pau Nesse daí E fora aqui pra mexer tudo na parte Lá é Robert Kempis É verdade É, não pode não Não é que não pode Não é bom É Isso Olha a outra Viciado de cachorro Já vai passando a mão do cachorro dos outros Eita Então o vídeo de hoje É sobre os 30 dias Estamos exatamente Há 30 dias da minha competição Ontem eu postei Na verdade ontem foi 30 dias Hoje eu já é 29 E ontem eu postei o vídeo Do meu shape atual É, um pouco de como que tá Como que tá respondendo E muita gente mandou dúvidas Muitas perguntas lá Muitas dúvidas sobre Como que eu estou É Se o shape tá como eu queria Como que eu estou trabalhando Essa fase final Quais são meus planos Pra esses 30 dias Então eu resolvi colocar nesse vlog Então nada melhor do que eu falar isso com vocês aqui Aproveitando o vídeo Que é mais comprido É um vídeo que eu consigo Trocar mais ideia com vocês Então essa é a ideia Eu vou falar sobre tudo isso agora Então segura Já roubou o cachorrinho do cara Pega, pega, pega Pega ele Olha lá, ela foi embora É que agora chegou o outro Ela soltou Bem frita Chama Aí, olha Tá boa essa luz aí? Sim Tá meio vergonha, né? Tá todo mundo olhando Vamos lá, primeira pergunta que os caras mandaram lá Como que eu estou A bolinha, a bolinha Vai, tira dele Boa Como que eu estou com o meu shape? Se eu tô bem, se eu tô feliz Então essa foi uma das primeiras perguntas Eu tô muito bem, na verdade Todo plano que eu montei Depois de fazer um off pesado Um off pesado, aquele meu booking de 110 Tipo, é um peso que eu nunca cheguei Eu fiquei muito feliz E tá respondendo do jeito que eu quero Porque eu já vim naquele 110 Com uma qualidade legal E agora é hora de secar Então acabou o volume Eu não preciso de volume mais Então eu tô trabalhando total agora Pra secar e entrar numa linha legal Que é a linha do fitness Que eu preciso Que na verdade já tô até grande Pra categoria E tá, eu tô muito feliz Porque tá encaixado Como os planos Que a gente montou Eu e o Felipe estruturamos Tá respondendo E tá do jeito que eu quero Outra pergunta que eu vi bastante lá Quais são os planos agora Pra esses 30 dias? O plano é muito simples Manter toda essa disciplina Que eu tô de dieta Apertar mais Inclusive Tipo, não vou mais sair agora Eu tenho muitos eventos Sou convidado pra muitas festas Muitos lançamentos Então eu tenho que segurar isso agora Minha vida social agora Vai ficar um pouco mais restrita Porque eu tenho que descansar bem Eu tenho que comer bem E mesmo que eu siga o plano Seja onde for Vocês já viram Às vezes eu tipo Vou no evento Chego muito tarde Durmo pouco Então isso atrapalha Então vou ter que segurar isso Hoje é a última Hoje tem uma festa boa Eu vou Mas é a última Mas é a última E mesmo assim Ela começa cedo Então não é uma festa Vai levar marmita Ela começa às 5 Eu vou chegar umas 8 E vou embora tipo meia noite Então normal Eu durmo uma hora da manhã Todo dia E assim Eu vou postar Vai ter marmita Tudo certinho É O que mais? Ah, o resto É a parte de dieta Vamos apertar mais Modular os carboidratos Então vai ter dia de zero carbo Vai ter dia de baixo carbo Vai ter dia de alto carbo Ah Renan Como você controla isso? Aí é comigo e com o Felipe Eu vou mandando as fotos Muitos vídeos Estou lá treinando com ele A gente vai ajustando tudo isso Tudo conforme o tipo dele está respondendo As alterações Exatamente Treino Mantenha o treino pesado Não tem muito o que fazer Tipo Ah, agora é uma fase Que tem que arrebentar Não Eu já treino bem Só que os aeróbios aumentam muito Então agora aeróbio jejum Aeróbio pós treino E talvez um aeróbio Nossa, babei Você viu? Talvez um aeróbio à noite Então depende de como vai estar também Se tiver necessidade A gente coloca um terceiro aeróbio dia Aí o bicho vai Outra dúvida que eu vi lá Bastante gente perguntando Se eu vou fazer um camp Se eu vou Tipo Já ficar lá E me preparar lá Não Eu vou fazer como sempre Preparação aqui normal E a finalização A última semana apenas Eu viajo E finalizo lá Para me adaptar Então isso é tranquilo A data oficial é dia 10 É um sábado Lá em Bahamas Eu nunca fui para Bahamas Primeira vez Não sei como é o mercado Não sei se tem tudo Que eu preciso da dieta Não sei se a academia é boa Então vai ser tudo novo Mas provavelmente vai ser legal E não tem muito segredo Ali eu já estou meio pronto Eu só preciso A dieta é o mais Tipo Que muda muito Porque a gente faz muita modulação De carbo Sódio Água As manipulações São precisas Para o shape encaixar Então isso é o mais importante Mais uma questão A galera está perguntando Qual é o nível Se é muito alto Se Tipo Tem atletas de ponta O que eu estou esperando Dessa competição O nível é alto É um mundial Então tipo Não é um campeonato Pro qualquer É um mundial pro É tipo O maior show Que tem da WFF É o maior show O maior show Fitness do mundo Com os melhores atletas Do mundo Então assim Eu espero Grandes atletas Tipo Como eu já vi Em outras competições Os caras Muito bom Muito bem condicionado Muito bem Com uma simetria Forte Uma definição Absurda Muitos Não tem o volume Que eu tenho Mas tem uma qualidade Muito forte Então eu tenho que trabalhar Nisso E o que eu espero É isso Eu estou dando o meu melhor Se tudo der certo Como vem dando Eu vou chegar Em uma condição absurda E vou mostrar o que eu nunca mostrei Vou mostrar um shape Muito, muito evoluído Então é isso Espero que tenha tirado Algumas dúvidas Conto com vocês Essa motivação Esses comentários Esses comentários de vocês São muito importantes Motivam muito Me dão forças Para continuar Olha o porsão do sol Está vindo Está daquele jeito Olha Top Então é isso Obrigado Por acompanhar tudo Essa fase Agora É Bem desgastante E é isso Olha a Fernandinha ali Está me ajudando Sempre na dieta No dia a dia Então vamos que vamos Tem que somar Unidos Buscando o objetivo E vivendo o dia a dia Desse jeito Feliz Porque tem que fazer acontecer Feliz com o resultado Está vindo É isso aí Então estamos juntos Comenta aí o que vocês acharam Se tem mais alguma dúvida Eu posso colocar Nos próximos vlogs Espero que vocês tenham gostado E que tenham respondido Algumas pessoas que perguntaram Então estamos juntos Se inscreve aí Deixa aquele like monstro Pode deixar comentários de vídeos Que eles querem ver Isso Porque está tendo bastante vídeo Então Ainda tem São vários dias ainda É Então é isso Estamos juntos É nóis Deixa o like monstro E aí Tchau Tchau